Zé Celso, Zé Celso, Zé Celso, é uma geração, nós somos da mesma geração, tá? Quando o cara começou a fazer as coisas dele aqui em São Paulo, nós no Rio de Janeiro, vibrávamos, vibrávamos, mas naquele tempo passados para vir para São Paulo, era caro, era caro, naquelas gerações era caro, então dava assim para ter as informações e ida, mas ele me chega, ele chega para nós no Rio de Janeiro, ele chega para nós no Rio de Janeiro, cara, puta que pariu, ei Gladys, pendurada num treco ali, porque isso não era plateia, que nunca gostei muito para ter, porque ele fica com uma puta equipa.